Rapaziada, não tem jeito, piamos de bicho no sub-20, fala a expectativa aí, olha. 2x0 o Vasco, deixa eu pensar em quem vai fazer o gol, Dudu. Vou botar um zagueirinho pra fazer o gol, Ricardo Graça. Ricardo Graça vai cair nas graças. Enfim, não tem jeito, pau no cu da mulambada. Pau no cu da Nação 12. Não tem jeito, vamo que vamo. Bom dia. Rapaziada, bola rolando, não tem jeito, o menino Robinho. Rapaziada, 4 minutos de jogo, tomamos um gol, mas... A base é forte, o Vasco é um time da virada, não tem jeito. Esse número 7 aí, quem é? Não sei quem é, mas tá jogando bem, número 7. PV não tá aí, mas... Robinho vai meter o... Robinho vai meter o dedo, não tem jeito. Enfim, fala aí, fala tu que eu tô cansado. Robinho vai meter o gol, Dudu também, acho que vai virar. Pau no cu da mulambada, não tem jeito. Pau no cu da Nação 12. Menino Juan, não tem jeito, solta a voz. Mec, na virada vem. Tamo perdendo pra esses filha da puta, mas não tem jeito. Chuva de Mec? Chuva de Mec, chuva de live. Vamo ver, né? Fizei aqui, a gente ganha, tá ligado. A gente ganha, não tem jeito. Menino Robinho tá voltando, tomou uma porrada, mas... Acho que é o time da virada, mano. 2x1 tá bom, não tem jeito. Entendi, mano. Não tem jeito, Paulo. Toda na Ação 12. 3x1, 3x1. 3x1, bolão. Desde 1998, bolão. Pô, galerinha que curte o nosso canal. Não tem jeito. Não tem jeito. Vão ser... 3 vídeos, 3 jogos de brasileiro. Foi contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o Fluminense somos presentes. Aí depois vai vir jogo fora do estado e vai ser um pouco mais difícil. E nós vamos. Vasco Grêmio é muito presente. Vasco Grêmio é o próximo? É dia 4 de junho. Não, tirando o Fluminense. É, vai ter 4 de junho. O jogo depois do Fluminense vai ser contra o Grêmio já? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei. Beleza. Se for, vão ser 4 jogos seguidos. Eu vou ver aqui a rodada. Ela vai ver ali a rodada. Se não for, 4 vídeos na semana, cara. Então, um presente sub-20 aqui, ó. É, depois contra o Fluminense. Sub-20. Fluminense. Já contra o Grêmio? Grêmio. Quanto o Grêmio? Cara, não tem jeito. Vão ser 4 jogos seguidos presentes. Só não vamos encontrar a Chapecoense porque é muito caro. Se alguém quiser patrocinar o canal, patrocinar as passagens aí, Gol, Latam, qualquer coisa, jatinho, ônibus, van. Vamos partir. Não tem jeito. O Atari já tá por fora. Eu já tô pesquisando de... Uma combizinha. Já tô pesquisando de ícone. Não, é caro, mano. Não tá no meu orçamento. Vamos tentar encontrar a Chape. Vamos ver isso aí. Tá. Então, cara, vão ser 4, cara, vão ser 4 jogos seguidos no Brasileiro. 2 fora, 2 dentro. E, caralho, ainda vai ter o jogo do sub-20, cara. Base forte aí, tamo presente em São Januário. Só uma vida. Chega sarrando no like. Não é coisa. Sarrada no like. 10 mil já é a realidade. Porra, espero muito antes de... De quanto o Grêmio já tá com 10 mil inscritos. Mano, eu espero essa semana. Antes de sábado. Eu creio, meu Deus Todo-Poderoso, que até sábado 10 mil inscritos. Não tem jeito. Antes, quantas flores? 10 mil inscritos, então? É a meta. É a meta. É a meta. Então já é. Cara, 10 mil inscritos. Falta o quê? Falta menos de 200. Tá 9 mil. 9 mil 841. 9 mil 841. Tem um monte de confiar no pai que o inimigo cai. Eu tenho fé que 10 mil inscritos, então vem antes do Fluminense. Vai vir novidade aí? 10 mil? Descubra. Hashtag. Descubra. Vasco é campeão, São Januário, meu caldeirão. Vou torcer pro Vasco ser campeão, São Januário, meu caldeirão. Vasco é a sua glória, é sua história, é relembrar o preço da vitória. Contra o Iberpente sensacional, gol de quem? Gol do Junior, monumental, alegria e na dor. O sentimento não para, pois todo vascaíno, é amor infinito. Também ganhei, libertadores da vontade, sem a ajuda do juiz. Meus brasileiros são verdade, da América eu sofri. Libertadores da vontade, sem a ajuda do juiz. Meus brasileiros são verdade, da América eu sofri. Diálogo querido por negros e operários. Se você for ser vencido, são Januários. Camisões negras que vagam na minha boca. Camisões negras que vagam na minha boca. Rapaz! Seu pinho! Seu pinho! Seu pinho! É, cuzão! Mano a menina porra! Sei lá, eu roubo a troféria. Ei! 15! Vai tomar no cu! Seu pinho! Seu pinho! Seu pinho! Seu pinho! Seu pinho! Seu pinho! ei juiz vai tomar no cu ei juiz vai tomar no cu vai ser do vasco vai ser melhor que o edilson papo reto tá no vasco não dá não dá todo jogo do vasco é juiz ladrão não tem jeito mano o andré calou a minha boca achei que filha da puta chega atrasado mas chegou o cara que vai fazer uma coisa de morte o meu filipe está prestigiando o vasco vamos virar um bom quer vir você acredita meu você é louco acredita dá um salve aí rapaziada o nome de vocês vitor alemão 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 porque o pai dele é gigantesco com a cara de alemão que isso é o sol fica vermelho aqui é o futuro do vasco vai ser jogador também joga onde joga o que vocês no campo o volante o volante o andré goleiro o moleque é o martinho silva aí ó quem deram eu sou um atacante atacante rapaz acho que meteu uma bala de todos os fabianos e da tempo em obrigação defender mais que o martinho silva e rasgar mais que o jean muito bem por aí tu vai ser expulsa do jogo é que ele vai rasgando já o leque bravo foi tomando o furo o piado tamo com criança aqui cara fala pra todo mundo praticar então olha lá o beli 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 manda a galera se inscrever aí no canal se inscreve aqui no canal dá like né eu já vou garantir o meu já vai garantir o teu? show de bola fala assim então chuva de verde chuva de verde chuva de verde chuva de verde não, agora tem o beli ah e aí rapaela chegou mais um aí chegou mais um ah tu vai falar vai falar? vai falar tu ta falando deixa eu falar o que? o que tu quiser falar o que é Edmundo fala assim valeu o sérgio valeu o sérgio valeu o sérgio acabou de dizer assim só isso valeu o sérgio valeu o sérgio ai ai tem que ter a vontade de dizer isso valeu o sérgio valeu o sérgio valeu o sérgio por favor só isso só isso tu cagou a minha molecada ai não rapaziada aqui vai ser o futuro da nação tu apostando em geral aqui todo mundo sou empresário de todo mundo aqui salário ta atrasado como não meu não carai salário ta atrasado tchau Ricardo aquela pequena frase marota não qual que é? vai não vai e é estão então eu to falei voca enquanto eu to ver o coração infantil o vasco será imortal em quanto eu to ver o coração infantil vai ser imortal enquanto eu to ver o coração infantil 1898 Um abraço aí pro canal 1898 Tá aí rapaziada, canal 1898 Um abraço aí Fala aí rapaziada do 1898 Guilherme Coz do Vasco, tamo junto, é nóis, valeu Fala galera, aqui é o Bruno Galo Quero mandar um abraço pra vocês do 1898 Um abraço, tamo junto Fala desde 1898